E aí galera, meu nome é David Rodrigues, mais conhecido aí na trajetória do hip-hop como B-Boy com Adorno. O hip-hop de Betinho é um hip-hop que tem muita qualidade, ele tem história, entendeu? E a gente assim, cada um infelizmente aqui, os artistas vem correndo separadamente, por quê? Até mesmo por falta de união, a galera tem que parar, né? Repensar um pouco. Eu tô nessa trajetória, já fiz muitos trabalhos sociais, entendeu? Eu já corri atrás de muitos trabalhos pra tirar os moleque da rua, pra arrecadar frondas aliadas, entendeu? Roupa, pra gente tá doando com asilo, a gente tá na correria. O trabalho desses seus aí é bom que incentiva os artistas, tá correndo atrás, entendeu? Mostrando, demonstrando pra galera que a galera realmente tem um potencial. E também, entendeu? Mostrar pros órgãos públicos que o seguinte, que a gente também é um trabalho social. Só de tá dançando na rua, de tá batalhando, de tá pintando o muro, a gente já faz um trabalho social. Por quê? A correria é pesada. Bom, eu mesmo trabalho dentro da empresa, eu fico 10 horas dentro da empresa, aí eu estudo à noite. Ainda dou jeito de fechar projeto, de desembolar evento, entendeu? A correria. Mas por que que eu não trabalho direto com a minha cultura? Porque infelizmente não dá, cara. A gente tem que sobreviver, a gente tem que ter uma profissão por fora. Eu até brinco muito com os colegas meus, ó, pode treinar, dançar, zoar e tudo. Mas tem que ter uma fórmula de escargo na vida. É, Codão, o que que a cultura hip hop representa pra você? Ó, cara, a cultura hip hop hoje, hoje, pra mim, ela representa algo muito grande, cara. Que, igual eu falei antes, me educou, entendeu? Eu tava nas ruas aí. E, lógico, primeiramente, Deus, né, cara, na vida da gente, que rege a vida da gente mesmo. Mas, assim, ele colocou essas culturas, esses elementos, pra dons, né, cara, pra tá ajudando a gente a caminhar na vida. E, assim, a cultura hip hop me ajudou muito, cara, porque eu já, tipo assim, eu já tive situações na vida, né, velho? Deu passar fome mesmo, entendeu? Deu, tipo assim, eu passar fome, não deixar de treinar, tá ligado? Eu, pô, ainda vou ser, ainda vou ter um nome, ainda vou correr atrás. Eu vou ser alguém. E essa cultura, ela me ajudou muito, até na parte da criminalidade, né, cara? Porque a hora que eu já tava começando a desviar um pouco, a galera que dançava comigo, chegou e somou, velho. Não, você tem potencial, você tá com a gente, entendeu? Não vamos pra esse lado errado, não. Vamos continuar no caminho firme. Onde que a gente... Como surgiu o break pra você, velho? Ô, cara, o break surgiu pra mim, na minha vida mesmo, eu não comecei a treinar nessa época, mas eu já saía pra curtir. O break surgiu na minha vida mesmo no ano de 92, foi vendo meus tios, né, lá em casa dançar, vendo eles treinar, sair pros bailes, né, porque antigamente era discoteca, era baile, não tinha muito racha de break, né. Então, assim, aí eu vi eles saindo, vi eles treinar, aí aquilo eu comecei a empolgar, minha mãe também já fez dança de rua, isso tudo vem levando, né, uma sessão de fatores, né, que veio surgindo, veio levando aí, para que eu pudesse hoje estar no break. Graças a Deus eu participei de muitos campeonatos, eu ganhei muitos campeonatos, consegui trazer muitos títulos pra cidade de Betinha aí. Existe muitos preconceitos em relação ao ritmo? Você é bem realista, cara. Antigamente sim, tinha muito peso, hoje em dia eu acho que o preconceito quem cria é a gente mesmo. Por quê? Hoje em dia, você não vê policiais dando geral mais, com calça larga, você entendeu? Hoje em dia a gente é respeitado como igual, só que infelizmente, até mesmo apesar do que eu vou falar, ainda existem uns camaradas que são meio mente fechada. Os caras pararam naquela época dos anos 90, aquela época gangster, e esqueceram de evoluir com o tempo, entendeu? Mas já existiu muito preconceito sim, eu falo que hoje não existe tanto, porque se existisse eu não conseguiria fazer evento na minha cidade. Entendeu? Eu não conseguiria somar com o tanto de gente que eu somo. Qual é a sua aceitação em relação a outros ritmos? Ó cara, eu vou falar com você, eu particularmente em questão de outros ritmos, eu me entrego inteiramente. Por quê? Porque até pro cara ser um b-boy em vez de novo, ele não tem que só saber dançar o break original, ele tem que saber um forró, um mambo, uma lambada, uma salsa. Por quê? Porque são passos, entendeu? Que realmente vão levar o b-boy a um nível diferente da dança. Porque o cara, tem muito cara que acha assim, ah, eu vou chegar e vou ser aquele cara secão, aquele cara duro e tal, eu tenho que ser original no estilo, na dança não. Você tem que, primeiramente na vida do ser humano é o que? O conhecimento, o autoconhecimento. Você procurou conhecimento em outras danças, vão, com certeza isso aí vai te ajudar a aprimorar, entendeu? O que você tem que fazer no seu break atual, entendeu? Então assim, a caminhada é essa, acho que a galera realmente tem que procurar ser outros ritmos, pra quê? Para cair realmente o seu break, ele vai ser muito original. Qual é a função humanitária que o break consegue exercer? Através de trabalhos sociais, entendeu? Por quê? Querendo ou não é uma coisa que chama atenção. Com a gente treinando na pista de skate de Betinho, toda terça e quinta, às sete da noite. Então se querendo ou não, passa alguém, passa um pai com o filho ali, o filho veja, começa a interagir, você entendeu? Aí o moleque tá ali perdidão, tá vindo com o mão baseada, já rolou comigo várias vezes, o moleque sentar, começar a treinar, ficar bom e pedir um conselho pra caminhar na vida, entendeu? Então assim, o break, depois de Deus, ele é transformador sim, cara. Por quê? Porque quando o moleque começa a interter a mente e começa a ter uma ocupação e começa a ter uma cultura pra seguir, ele vê que a vida pode ter um ângulo totalmente diferente, entendeu? E essa é a função humanitária do break aqui na nossa sociedade. Só que eu fico triste porque os órgãos maiores hoje, entendeu? Eles não investem para que isso aconteça, eles investem às vezes em órgãos que não, entendeu? Não vão beneficiar em nada a cidade, mas a gente mesmo que corre aí pra arrecadar a fralda geriátrica, pra fazer o corre, ninguém, entendeu, dá um apoio. Como o break atingiu novos adeptos? Ô cara, eu posso falar que ele vem atingindo, eu vou citar adeptos como uma outra referência, né, que é uma palavra meio chata, deve ficar pronunciando. Mas o break, ele vem conquistando o seu espaço, como? Através disso mesmo, de quem tá à frente, entendeu? Quem tá correndo atrás de projetos, quem tá correndo atrás dos eventos, os próprios meninos que estão aí, os caras que estão no treino, que estão desembolando, que estão batalhando atrás do que querem, entendeu? Então assim, igual foi citado, igual na outra pergunta, as barreiras já vêm sendo rompidas, mas por quem quer rompê-las? E é isso aí que vem abrindo o espaço pra que a gente possa caminhar. E hoje, realmente, o break hoje é uma coisa mundial, já é considerado uma dança mundial no planeta todo, entendeu? E assim, é assim que o break vem rompendo barreiras, com a galera se organizando, treinando, sem usar drogas, sem bebedeira, entendeu? Sem brincadeira, o que realmente levando a sério. O break hoje só rompe essas barreiras e só tá de pé, não é só, não é pela nova geração, mas pela geração passada, que trabalhou organizadamente e fez o futuro do break ser um futuro mais aberto. Qual a diferença no break em relação aos outros e a dança que chegaram no Brasil? Ó, a diferença do break é tipo assim, né, velho? Se for em relação à dança, é um ritmo meio maluco, né, velho? É onde você vê os caras, os caras pulando de cabeça, os caras fazendo saldo, os movimentos aí que os caras chegam a sair fora do ar. É um movimento que ele é diferenciado, por quê? Porque, lógico, não tem como você comparar um break com forró, né, velho? Porque o break, ela é uma parada que, tipo assim, ele realmente desafia a gravidade, velho, entendeu? Todo, 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 é, todo lado, ele tem seu risco, igual o break mesmo. Eu mesmo, hoje eu tenho o joelho esquerdo e o ombro esquerdo lesionado por causa do break, mas o quê? Por imprudência é minha, entendeu? Eu treinei, cheguei no treino empolgado, sem alongar, ficou assim, me lasquei. Então, o break, ele é diferencial, não pelo machucar, entendeu, galera, mas pelo estilo de dança. Porque quando você pratica consciente, você vai longe. E o break dance, ele é o seguinte, ele é um tipo de dança que ele exercita todas as partes do corpo, entendeu? No alongamento, na hora de dançar a mesa, ele exercita. Então, assim, o diferencial do break também é os estilos, né, cara, da galera dançar, que mistura tudo quanto é tipo de dança em uma só, em um só foco, entendeu? Então, esse que é o diferencial do break. Quais são os quatro elementos do break e o que representa pra você? Ó, os quatro elementos da cultura são o MC, que é o método de cerimônia, o DJ, que significa netice, que é jovem, sem ele nada aconteceria, entendeu? Tem o B-Boy, que significa break boy, garoto quebrado, né, que é a galera da parte da dança. Tem o grafite, que hoje é conhecido como artes plásticas, entendeu? Que é os trampos de muro, de tela, hoje você vê que rola até em museus, entendeu? E assim, são vários artistas, cada um com dom diferenciado, tem cara que representa os quatro elementos. Eu já fiz os quatro elementos, hoje eu tô parado, entendeu? É falta mesmo de praticar. Só que é o seguinte, os quatro elementos são esses aí, entendeu? Que a galera tá sempre somando e que geralmente nos outros estados estão andando junto. Em Betim não, já andou, já caminhou junto. Hoje em dia a galera tá meio paralela, entendeu? Mas eu ainda acredito, hoje eu tô num lado diferente, tô indo pro gospel aí, tô firmando mais com Deus. E eu creio que através da minha mudança e a mudança de muitos, a gente vai voltar a andar unido e com isso vai vir muitos projetos sociais através dos quatro elementos da cultura. E aí 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 E aí